Eu tenho essa teoria pra mim Que eu acho que não é uma teoria Na verdade, não é uma teoria Isso é um fato, entendeu? Eu estou falando aqui que é um fato Nós somos animais, certo? Na natureza Nos dias frios O que acontece com os animais? Se recolhem Fiquem quietinhos, guardando energia Não gastam nada Só come e dormem Só come por necessidade O calor que é bom Pro metabolismo Funciona mais rápido As flores O calor Estou falando de apreciar Como é que você vai apreciar Eu só fui em Paranapiacaba Uma vez Foi o melhor lugar que eu já fui na minha vida É tudo quietinho Dá um clima de terror Tem uma neblina, tem muitas aranhas O que é época? Que mês, você lembra? Foi em 2019 Foi em 2019 Não, mas que mês Do ano que você foi pra lá Você lembra? Não, mas tinha muita neblina Lá sempre tem neblina Sempre tem Tipo, calor Tem um vergonha Sei lá Eu cheguei e não tinha nem pouco neblina Fiquei lá até tarde E começou a ter neblina É, mas o que eu estou falando Tipo, sempre tem O que eu quero dizer É que tipo Independente de estação Tem neblina lá Dependendo Quando está frio Bom dia Quando está frio Obviamente A neblina acaba se formando Um pouco mais rápido Mas mesmo no calor A última vez que eu fui pra lá Foi Acho Que em setembro De 2018 Se eu não estou enganada Está um frio Uma chuva Eu não estou entendendo Nossa A gente está falando da vida A gente está falando de Paranapiacaba Inclusive Esse ano É maravilhoso Esse ano É saindo de Rio brasileiro É É no sul do Brasil? Não É de São Paulo, menino Paranapiacaba 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 É Paranapiacaba Você já foi pra Apos de Calda? Não É muito gostoso Professora Já foi pra Monte Verde Não É Agora virou o turismo Mas Essa Paranapiacaba Esse ano A gente não ia fazer Lá no estudo do meio A minha proposta Do começo desse ano Quando a gente fez As reuniões pedagógicas Lá no começo As aulas começarem Que a gente se reúne Pra definir tema de Feira cultural Essas coisas Eu propus Um trabalho Que seria Estudo do meio Que era a gente Sair daqui E o nosso passeio Pedagógico Fosse em algum outro lugar E depois a gente Pudesse fazer um trabalho Em cima disso Rápido Que bacana Que legal Uma das sugestões Que eu dei Pra você Eu acho que eu tenho Até o powerpoint Que eu fiz Porque eu tive que Vender o projeto Pra coordenação Pra todo mundo E aí Eu levei A estudo do meio E a primeira cidade Que eu sugeri Pra gente ir Foi Paranapiacaba Professora Eu vi que lá Tem uma trilha Funicular Que a pessoa Tem que atravessar Acho que Umas três pontes E tipo Tem mais de 60 metros De altura Aí a gente iria lá E seria Tipo Eliminatória E gente Vai 20 Volta 10 alunos Seria ótimo Você entra lá Você acaba Você se acaba Mas a primeira vez Você foi pra Paranapiacaba Não, mano Parabéns, Murilo Você falou Acaba Eu já tinha previsto Era muito previsível A primeira vez Que eu fui pra Paranapiacaba Foi em excursão de escola E depois dessa vez Que eu fui Eu fui com a escola Tipo umas três vezes Depois eu fui pra faculdade Depois eu fui sozinha Depois eu fui pra um festival Aí Professora Eu tenho um amigo Que mora em Ribeirão Pires Que é perto de Paranapiacaba Então às vezes A gente vai pra Ribeirão Fica lá na casa dele E aí tipo Ah, então é um dia gostoso A gente vai pra Paranapiacaba E depois volta pra casa dele Assim Gente, lá é ó Maravilhoso Professora, você sabe qual é Eu tinha pegado um monte De barra de chocolate E eu tava com medo de acabar Aí eu pensei Eu vou deixar na pia Mas eu lembrei Que esse Paranapiacaba Nossa Começamos a de barra de piadas Professora, você sabe qual é o estado Do sul Que para todo mundo? Paranapiacaba Não, é o Paraná É o Paraná Paraná Parabéns 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 E o estado do Nordeste Que fala pra ser Parágua É o Parágua Parabéns Sabe Esse ano Ai gente Parabéns Que a gente Nossa Que a gente tá Professora Uma coisa Porque ia rolar um monte de coisa Ia rolar show de talentos Aí vocês podiam ficar Fazer um Que bom que Deu certo show de talento Na escola Ia ter esse ano Na semana das crianças Show de talento Quer fazer o que? Ué O que você quiser Eu tô com talento negativo Pra você Desculpe Dois De alguém Não Gente Ia ser um dia De apresentações Então às vezes Alguém toca Alguém dança Alguém canta Alguém Compra piada Imagina Imagina o Murilo Cozando piada Ia ser uma pior que a outra Ai Essa é muito legal Eu consigo montar De um a sessenta Com duas mãos É Então Calento Eu ia falar Com o Mickey Mouse Nossa Murilo Murilo é meio É Engraçado É meio E o segundo De um a trinta e um Com uma mão só Eu não sei Como Professora Você sabe Contar de um a trinta e um Com uma mão só Não Eu Fala Como que conta De um a trinta e um Com uma mão só Então fala Isso daqui É um Isso daqui é dois Isso daqui é quatro Isso daqui é oito Isso daqui é dezesseis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Três Vinte Quatro Vinte Cinco Bugou Vinte Vinte Seis Sete Vinte Eu já não entendi nada Trinta e um Gente Sabe Com a outra mão Dá pra contar até mil e quarenta e oito Só que eu nunca vou ter que ir muito longe Aquele meme da Nazaré Sou eu agora Vendo o Moízo Fazendo isso Dá pra contar Se isso daqui é dezesseis Isso daqui é trinta e dois Isso daqui é sessenta e quatro Isso daqui é cente e vinte e oito Eu não sei qual é Isso daqui eu não sei qual é Mas dá pra contar até mil e quarenta e oito Então a gente não precisa Continua professora É Mas enfim Coisas que iam acontecer esse ano Infelizmente Vão ter que ficar Vocês É Professora Uma coisa O governador do estado de São Paulo Jogou O início das aulas para novembro Você acha que vai voltar? Não Não acho que não Vai voltar não Gente Vocês não perceberam que eles estão Todo mês que passa Vocês vão adiantar Ah volta em setembro Ia voltar em setembro Aí volta em outubro Aí volta em novembro Acabou o ano gente Acabou o ano Dezembro Janeiro Essa semana É então A nossa O que a gente está esperando É que a gente consiga ter um ano letivo Que comece bonitinho No ano que vem A nossa preocupação já é pro ano que vem Porque esse ano de verdade Que é Gente Não vou falar Mas professora Foi Professora Pensa Colocar a aula nesse ano É procurar pela em ovo É Professora Pensa Fala 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 Teve as aulas em janeiro Fevereiro Começou as aulas Aí teve a pandemia Só que aí entrou Entrou as férias Trinta dias Aí voltou normal as aulas E vai ter férias E vai ter férias em dezembro Então professora Se o Governo Se o Como é o nome Deu de educação lá Como é o nome? Secretário da educação Secretário da educação Secretário da educação Como não? A gente tá trabalhando todo dia A gente tá tendo aula Assim Sim Mas se falar que não Ninguém vai falar isso Não Ninguém vai falar isso A gente tá trabalhando Nós da escola particular A escola da prefeitura A escola do estado Tá todo mundo trabalhando Faculdade Prefeitura e estado Trabalha Não Mas então sim Renan Ele tem mais atividades Que vocês Viu? Não é por nada Tem mesmo Tem mais atividades Que vocês Tem Real Cavalo É por causa Que vocês são legais Não mandam muito Cavalo Cara, Murilo Não estoura o microfone Mano Não gole o microfone Ele fez perfeito Fez direitinho Deixa eu falar Uma coisa É Amanhã Vocês lembram O que que tem, né? Sim O negócio do Planetário Lembrando que Primeira e última aula São normais Tá? Então vai ter a aula sua Então vai ter a última aula minha Aí a gente vai A Juliane mandou mensagem Pra gente hoje de manhã Dizendo que Ainda hoje Ela mandaria o link Lá nos grupos Pra vocês Então eu acredito Que ela vai só esperar De que as aulas acabarem O período da aula acabado Depois do meio dia Vai pegar o link E vai disponibilizar Não adianta entrar Porque o negócio É só amanhã Então talvez ela mande hoje E mande amanhã de novo Não sei como é que ela vai Eu vou ficar conectado No negócio de No título Aí É, não Vai ficar lá 24 horas esperando Você primeiro a entrar Você é o primeiro a entrar Então vai rolar a primeira aula Aí tem aqueles 20 minutinhos Começa às 10 Aí É Tem que começar 20 minutinhos Começa às 10 Aí pro mês das 10 Às 11 Depois mais 20 minutinhos E aí 11h20 A gente tem a última aula Então professora A gente pode usar Esse 20 minutinhos Como horário de lanche Não Vocês podem fazer Se vocês quiserem Gente Vocês tem 40 minutos 20 minutos Eu vou dar aula junto com ela Você vai o que? Vou ir na sua casa Nesse momentinho Aí eu vou assistir a aula Junto com você E depois eu vou dar aula com você A gente vai correndo Faz uma maratona Lá perto da professora Não Se for pra vir aqui Onde você mora a professora? Na minha casa Não Fala 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 Eu te indico uma série Comecei a assistir Labirinto Verde Professora Labirinto Verde é muito bom Eu me mudei nessa quarentena Agora a gente tá podendo Dar aula de qualquer lugar Só precisa do computador Internet A gente tá morando agora No Rio de Janeiro A gente tá morando agora No Rio de Janeiro O que? Embaixo da ponte Você falou que tá morando No mesmo condomínio Que seu pai Que a sua mãe Você mudou de bloco Só mudei de casa Só mudei de bloco Uai Vocês sabem muito da minha vida Né? Meu Deus Você fala? É? Você fala Viu pra nós? Eu paro de falar Professora Você começou a assistir Lost? Não Que Lost Você falou que você ia assistir Gente Eu falei Você fez Instagram Com a sua cachorrinha Não Eu fiz Tem uma série Uma série que eu falei Que eu tô assistindo Sem brincadeira Faz duas semanas Que eu tô pra terminar Falta um episódio só E eu não consegui terminar Eu não consegui Não tem tempo Essa semana eu coloquei pra assistir Aí eu tava assistindo Assim Deu dez uns dias Eu tava tipo Falei Deixa quieto Fica pra outro dia Eu dormi Deixei dormir É Tava cansada Não tô dando Lost é diferente Lost é diferente Lost é você se apaixona Por Lost Ô Bico Eu quero assistir Work and Morty também Mas é preciso terminar as outras E o Lost Eu não tenho nem Nossa Eu parei em Dark Você não consegue assistir Mais de uma série De uma vez Parei em vários Cobra Cana é legal Eu geralmente assisto Tem séries que eu assisto Tem coisas que saem toda semana Por exemplo Você assiste filme de ação De luta Mas eu gosto de assistir Tudo primeiro uma vez Depois Eu gosto muito do Castanhari Daquela série do Castanhari Ai que série do Castanhari Tá me ouvindo? Tô Agora sim É Gente Sabe o que que eu preciso? O que que foi, Nicolás? Você parece Eu no final de semana Eu falo Ei, final de semana chegou Vou jogar Das 12 Até as 6 Chega as 4 horas Mano Não vou jogar não Não, amor Gente, eu tô cansado Professora Você tem que ver Toda hora que eu entro Toda vez que eu jogo Eu entro no Free Fire Que a gente joga O Nicolás tá online Não é, Renan É que eu deixo o jogo É que eu deixo o jogo É que eu deixo o jogo aberto É que eu deixo o jogo aberto Pra não ficar Fazendo login toda hora Entendeu? Aí aparece Que eu tô online Poxa Não, mas é Tu papai que tá online Aí ele pode falar Aí mostra Jogando Ah, aí tem Eu jogo também De madrugada De madrugada Só tem o cara lá jogando Não Eu jogo madrugada não Não, depois a gente fala de série Gente, deixa eu Vamos lá É o Alguma coisa Caraca De cirurgia Essas coisas Mais anátona Você vai assistir A cirurgia Eu assisti A professora vai lançar um filme sensacional Qual? Gente A gente vai fazer uma chamada de vídeo Pra você falar só disso Mas não vai ser hoje Tá bom? Deixa eu falar hoje De que? De lost? Não De qualquer coisa Tá bom, tá bom Hoje O que que eu preciso? Passar a lição Terminar a matéria E passar a lição Tá, vai Semana passada A gente falou Tá bom, tá bom Tá bom Várias coisas, né Falando da Falei um pouquinho sobre Cladograma com vocês Vocês lembram o que que é? Mais ou menos Agora ninguém falava Incrível, né Falando de série Um atropelando o outro Aí eu faço uma pergunta básica Todo mundo trava Tá todo mundo no chat Eu não gostei de falar, professora Peraí, peraí Que eu vou fazer isso agora Meu Deus É Gosta da gente Não, você fica todo mundo aí Travado só no chat Eu tô de olho Olha o Gabriel O Gabriel tá parado Faz cinco minutos ali, ó Por isso que eu uso notebook Por isso que eu uso notebook Eu fico no chat Entendeu? Ele colocou uma foto Colocou uma foto em cima Assim do notebook Várias rapinhas aqui abertas Não, né Não, notebook Professor, você viu a abelha? Eu vou tampar a câmera, olha É o que? Você ouviu quem? Abelha O que? Tipo que eu tô olhando Continuando Vamos colocar uma foto Cada um coloca uma foto de você Vai ser a mesma coisa Que ficar travado Tá, Murilo Não, deixa eu falar Deixa eu falar Ó A gente tava falando na semana passada Sobre sistemática filogenética Certo? Que é essa forma de organização Não só organização, né? Mas pra entender Como que surgiram as espécies De onde surgiram as espécies Quais são os ancestrais dessas espécies Como que esses seres vivos se organizam A gente viu aquela árvore, né, professora? Sim Aí a gente falou da árvore filogenética Que a gente pode chamar de cladograma Ou árvore filogenética Gente, meu negócio tá desligando toda hora Que nervoso O que é isso? Isso é ATC Uma ring light Só que ela tá desligando Não sei porquê Não sei o que é isso Ah, a minha tia também tem uma ring light Ah, eu tive que comprar, né? Minha tia comprou também Muito escuro tava Fura quarentena, né, Monalisa? É porque a minha luz A minha luz é aqui Quem furou quarentena? Eu comprei pela internet Parabéns Ela não furou Você saiu de casa pra pegar? Ou entregaram pela janela? É, mostra o condomínio, meu filho A pessoa deixa lá, se eu vou na portaria buscar Tá vendo? A minha janela é aqui atrás, ó Aí fica escuro se tem a luz Por isso que eu tive que comprar isso Como assim? Você mora em apartamento? Não, em casa Não, eu moro sozinho Sim, irmão Como andar? Ah, ô Felipe Tchau Tá bom Eu vou descobrir Eu vou descobrir Tá quarenta e oito Fica lá Vai lá, descobri É... E aí a gente falou um pouco sobre Eu expliquei mais ou menos Como funciona esse cladograma, né Que existem os nós Que são essas ramificações Que vão saindo E aí cada uma dessas Cada um desses ramos Que saem São grupos novos Ou espécies novas Depende do tamanho Que eu tô falando Eu posso estar falando De um cladograma Muito específico Por exemplo Só de primatas Um cladograma Só de peixes Ou eu posso estar falando De um cladograma Onde eu tô envolvendo Diversos grupos Diferentes É... Ainda assim, né Cada um desses nós Representa uma divisão Aí Então Antes eu só tinha aqui Cada vez que surge um nó Com uma ramificação Eu sei que uma nova espécie É... Apareceu Um novo grupo Tem aparecido Que nem esse das plantas Que tá no livro de vocês Da... 180 Que mostra É... Os principais Os principais Grupos de plantas Que são esses quatro Né Briota Peridófita Giminospermia Giosperna A gente Não lembro se a gente Chegou a falar disso Isso é matéria De sétimo ano Provavelmente a gente falou Talvez vocês não se recordem Eu mesma também A gente conversou Professora Na outra aula É... Mas... É isso São... São grupos Que vão surgindo E aí... Página? 180 180 180 do livro Seia, né? É Acho que é Seia Acho que é É... E aí toda vez Que surge uma nova ramificação A gente entende que E aí quando tá todo mundo Na mesma linha, né? A gente entende que São seres que coexistem Ou seja Tá todo mundo aqui Vivo até hoje É... Mas que surgiram Em momentos diferentes E a tendência é Que os... Sempre o ser Sucessor, né? Quem vem depois Tenha características A mais Exclusivas Do que os antecessores tinham No caso aqui das plantas Por exemplo Quando a gente tem Simbriófitas As briófitas São plantas Que são super simples São pequenas Tem o tamanho reduzido Não tem vasos condutores Não tem semente São plantas que não chegam A 10 centímetros de altura Por exemplo Aí quando você entra Nas piteridófitas Você tem plantas Que já tem Tecidos vasculares, né? Que a gente chama Olha, são vasos condutores Então agora Essas plantas já podem ser Um pouco maiores E tudo mais Aí quando você entra Nas... Ó, de novo Olha como fica puro Não dá Quando você entra Nas gimnospermas Aí você já entra No grupo das plantas Com semente Então eles têm As características Que os outros Né? Os antecessores Já tinham E aí Pra frente É sempre Alguma coisa a mais Se a gente pensa Em, por exemplo Animais Se a gente pensa Em, por exemplo Poríferos Poríferos São as esponjas Do mar lá Beleza E se a gente pensa Até ter chegado Em aves O tanto de coisa Que foi surgindo Poríferos Não tinham sistemas Definidos Não tinha sistema Circulatório Não tinha sistema Digitório Era tudo muito Muito rudimentar E aí o tempo Foi passando Várias espécies Existem Um meio De poríferos E aves E aí várias Características Foram surgindo Né? Sendo desenvolvidas Então a estrutura É a mesma Todo mundo Pensando em animais Todo mundo come Todo mundo respira E todo mundo Escreta coisas Que não São mais necessárias É isso que a gente faz A gente come Respira E excreta o que não usa mais Come, respira É isso E excreta tanto Resíduos alimentares Quanto resíduos celulares Né? Que é o que a gente Escreta pelo xixi Por exemplo Não estou ficando irritada Ah, que ódio Calma, calma, calma E o Bruno E o Bruno Segundo a feira Será que ele está Matando Ai, gente Não Ai, o negócio Está pelando aqui Acho que eu vou queimar Essa luz Ai, meu Deus Enfim Normal chegou Comprou na feira Que feira Comprou na internet Entrei lá No site Comprei o negócio É, não Deve ser, gente Deve ser Esses baratinhos Os caras vendem Por o dobro do preço E a gente É tonto Precisa pagar Não Ela comprou Na deep web Né, mano Comprei no metrô É É E aí A estrutura A ideia é basicamente Ah, tá Outra coisa Que eu esqueci Que a gente faz A gente come Respira Escreta E se reproduz Né, obviamente Porque senão a gente Não ia existir até hoje É isso que a gente faz Aí a diferença é Que conforme o tempo Vai passando Você tem Coisas cada vez É Como pode dizer A complexidade Do sistema Vai Vai aumentando Então antes Poríferos Por exemplo As esponjas do mar Por exemplo É um buraco Que a gente chama de ósculo Né A água entra Com os nutrientes E com o oxigênio Aliás Ela entra pelos poros Sai pelo ósculo É isso Tá lá Vivendo Parada Não faz nada Daí pra frente Você já começa a ter animais Que conseguem se mover Por exemplo Se locomover Os políferos não conseguiam Os quinidários Que é o grupo Que sucede Já conseguem Tem grupo Tem alguns Que são fixos ainda Mas as águas vivas Por exemplo São animais que conseguem Se locomover E aí você tem animais Que conseguem Começar A sair do ambiente Aquático Se a gente Pensa em Anfíbios Ainda dependem De água Não, tá demais Eu quero essa luz Estou quase batendo Minha cabeça na parede Você tem animais Que ainda dependem De água De alguma forma Mas já conquistaram De alguma forma O ambiente terrestre E até o momento Que depois você tem Animais que são Totalmente independentes Da água Obviamente A gente precisa De ver água Para sobreviver Mas não preciso De água Por exemplo Para me desenvolver Não preciso de água Para me reproduzir Fala Felipe Professor Eu tenho uma dúvida Sobre genética Envolvindo a evolução Tipo assim Sabe Aquelas pessoas Que tem seis dedos Na mão Que é uma mutação Genética Se ela Quando ela vai passar O gênese Para o filho dela E há uma chance Da pessoa nascer Com o sexto dedo Só que Há uma chance Muito maior Do sexto dedo Não ser correto Sabe Ser todo torto Mas por que Tipo Se uma pessoa Normal Se eu for passar O meu gênese Para o meu filho Ele vai nascer Com cinco dedos Normal E uma pessoa Que tem seis dedos Quando vai passar O gênese Para o filho O sexto dedo Tem uma maior chance De ser torto De ser ruim Na verdade Essas Mutações genéticas Que acontecem Por exemplo De um membro a mais Ou um membro a menos Ou membros Em outros lugares Tem gente que tem Eu vi Eu assisti um documentário Um documentário Não era um programa Que passava no Discovery Channel Acho Acho que era no Discovery Channel Que era tipo De umas anomalias Assim Genéticas Era tipo Bebês que há meses Às vezes não bebê Criança já grande Juntas Que estão juntas Por intestino Enfim Não necessariamente Isso vai ser passado Para frente Porque o corpo Isso é entendido Como uma anomalia Meu Deus Não Eu vou desistir Dessa mudança Chega Professora A minha mãe Ela nasceu Acontece Mas Espera rapidinho Murilo Esse tipo de mutação Que a gente Por isso a gente Chama de anomalia Anomalia Não é normal Certo? E é isso Tipo A partir do momento Para uma característica Ser Uma característica Anatômica Principalmente Ser passada Para as próximas gerações Ela precisa ser entendida Como uma característica Vantajosa E como que acontece isso? Tipo O primeiro peixe Que desenvolveu o pulmão Como que o corpo dele Diz que aquilo é benéfico? Porque Foi uma forma Por exemplo Animais não tinham pulmões Por exemplo Oríferos não tinham pulmões E aí Em algum momento O pulmão surgiu O que o pulmão Possibilitava? O pulmão possibilitava Que você Tivesse uma capacidade Respiratória Maior Que você conseguisse Até porque Estou falando de animais Que agora se locomovem Então você precisa De uma capacidade Respiratória maior Porque você precisa De mais oxigenação Mas o corpo entendia Que um era melhor Do que o outro? Sim Por isso que tem Algumas características Que também Parece algo racional Tipo o corpo Falando Não Isso é melhor Parece que o corpo Pensou Para decidir Que algo é melhor Ou não A gente falando Desse jeito É estranho O corpo Não é que o corpo Pensou O sexto dedo Não atrapalha Porque o corpo Não decidiu ainda Como bonita Porque também Não é vantajoso Qual a vantagem De um sexto dedo? Se com cinco dedos A gente consegue Ele é mais rápido Não Professora Com o teclado No computador Você vai ter um dedo a mais Vai ter mais tempo Para não ter que ir até lá É só puxar o dedo E clicar A gente não precisa De seis dedos Quando você nasce Professora Quando você nasce Com o teclado a mais Você pode tirar É Mas às vezes Não Não Por exemplo Você nasce com o pai A minha Vai Eu não tiraria E ia ter mais benefício Com seis dedos na mão E seis no pé Ela pode muito bem Tipo A laser É tirar Porque ela é pequenininha Ela é recém-nascida Sim Não é laser Não é laser Não é laser A laser Faça o laser Faça o laser Meio ciclope Arranca o dedo da pessoa Não é assim É uma cirurgia Tem que abrir Depois tem que fechar Bonitinho Eu acho que se o Murilo Tivesse um dedo a mais Ele ia nasar bem mais rápido Eu conheço um senhor Que tem um dedo a mais Eu também já conheci Gente que tem um dedo a menos Eu conheço um que tem um dedo a menos O Lula Esse dedo o quê? Ah mas o dele foi acidente É isso mesmo O que o Gabriel falou? Tem Pode ter Pode ser só o dedo mole Por exemplo Então professora Aí ó Um benefício Márcio Tem alguma dúvida Bem estranha E específica É possível uma cirurgia Se você fazer uma cirurgia Pra você colocar um dedo Pra que? Não importa É possível Pode funcionar Professora A gente tem que põe silicone Pra ter chifre Você nunca viu? Sim Os caras vão põe silicone Pra ter chifre É um caroço na cabeça Mas isso é questão estética Isso é estética Mas o dedo moioso Talvez o que você não consiga É ter a mesma mobilidade Que os outros Porque ele é uma coisa Que foi anexa Alímpica Gente Eu não sei dessa luz Duro Ele vai ficar tipo só Vai ter um dedo Vai parecer um apêndice Assim Sabe? Uma coisa extra Que Quando você nasce com essa coisa Beleza Mas quando você coloca Estruturas Por exemplo Esse tipo de implante De chifre Essas coisas Isso não Entendeu? É só Só tá lá Não tá E o cara E o cara que fez o cachorro Fez o que? Parecia um cara que fez focinho Fez boca Eu vi um cara que fez Ele se transformou de um tigre Ele colocou o bigode Ele mudou o nariz Ele mudou a boca São os bem dez Da vida real Sabe o cachorro do Mickey? Pateta Não, pateta não O Pluto Isso Tem um cara que é igualzinho O Pluto Mas ele fez cirurgia Pra ficar assim? É isso? É o Pluto Teve uma época Que ele tava Aterrorizando as crianças Lembra? Que saiu Em um Ai, para com isso Meu Apagou Gente Tem um cara Tem um cara que é igualzinho O ator do Homem de Ferro O Como é que ele chama? Tony Stark É, não Mas o ator dele Eu esqueci Ah, não sei Tem um cara que é igualzinho ele É o próprio É propriamente ele Por isso Sabe o quem é humano? Engraçado Ai, não Gente Então, ele vira mulher Ele não tava satisfeito Ele quer passar por todas as coisas da vida O quem é humano? Ele vai virar um peixe Então, acho que ele vira mulher Se eu não me engano Robert Downey Jr O nome do cara O Tony Stark É o Robert Downey Jr Lembrei Ah, não me diga Nem tem não, né? Ele voou a mesa da Palmeirinha Vocês são boas Bom Tá boa a festa aí na sua casa? Não, tá ótima essa baladinha, né? Fala sério Gente, juro por Deus Eu tô nervosa De um jeito Vocês não tem noção Tava de boa Acho que é porque Como ela tá muito tempo ligada O carregador dela tá até quente, sabe? Acho que não pode ficar muito tempo Entendi Deixa eu falar Compre um abajur É bem melhor Nossa, é idêntico Abajur e um relight É a mesma coisa Deixa eu falar uma coisa pra vocês É... Eu preciso passar Eu preciso passar Quando eu crescer Eu... Ai, bispo É... Alguma... Não, bispo é engraçadão Se você ficar... Você pode ficar bonito igual Tadinho o ator que morreu, né? Ficando sem paz É... Gente Marca pra mim aí No livro de vocês Página 184 185 186 Tudo 187 Tudo Tudo Pode fazer tudo Não, desisto Não vou ligar mais essa câmera Já está fazendo a luz Prestenja Saco Que nervoso Vai... Vai ficar assim, né? Ai, que moço Nossa, você é tão da hora Eu queria ser parente da professora Só pra irritar ela Não, não Já tenho muito parente que me irrita Já Aquele tio Mala Sabe? Vou botar, ó A lanterna do celular Parabéns Que ótimo Comprou uma negra light Pra usar a lanterna do celular É... Página... O que que eu falei? Página 184 Até o final 6 e 7 Até para conferir Aí o que eu gostaria É assim É bastante coisa Olha Não existe a menor possibilidade Da gente fazer essa correção amanhã? É Tem duas Possibilidades Nossa, né? Deixa que a gente faz Vocês fazem É rápido Por favor, gente Rapidinho A gente faz Tá bom A gente faz Pode ser Porque senão A gente vai ter que ficar Pra semana que vem Vocês vão conseguir Aí conforme for Eu faço o seguinte É... Vocês façam Me enviem Me envia Pode me enviar Depois da correção Não tem problema Mas... Tentem fazer Por favor Mas se vocês conseguirem Acho que vocês conseguem Parece bastante coisa Mas tem bastante alternativa Tem só uma Que eu não quero que vocês façam Que precisa desenhar Que é a número 3 A 3 Nossa, muito obrigado Mais legal Você fala pra não fazer Não, eu não vou cobrar ela Quem quiser fazer Pode fazer Mas não precisa É desenho Não, não precisa dessas coisas Mas o restante A gente pode fazer Algumas coisas A 3? Onde que a 3 é desenho? 186 Dá pra fazer um esqueminha 186, meu amiguinho Pode acessar um esquema É, é Pode acessar um esquema É bagulho chato Nem pra ser um desenho Artístico Conceituado Amanhã eu vou comentar Sobre o que vocês Poderiam ter feito Mas não precisa fazer Porque vai pedir um esqueminha Então tentem Façam o máximo Que vocês puderem Por favor Aí amanhã a gente corrige Porque a gente finaliza isso Pode ser? Gente, olha só É só a gente copiar O esquema da 3 Eu vou na última Feira da apostila Copio o esquema de lá E já era É Não é exatamente Isso que tá pedindo Gente, pra todo mundo Pra não ficar muito trabalho Pra todo mundo E pra professora Corrigir todas Vamos nos dividir Em dois grupos O primeiro grupo Faz do começo Até a metade O outro Do fim Até a metade Do fim Até a metade É ótimo, né? Da metade pro fim É Mas é isso Pode ter, gente Gente, eu quero que vocês façam Se vocês quiserem fazer juntos Também não tem problema De verdade Quer fazer juntos Bora criar uma sala No Zoom e fazer juntos Vocês faziam lição juntos Na sala de aula Não tem problema nenhum Todo mundo Cria o Zoom Hoje Olha, fechou Sete horas da noite Se eu não me engano O sétimo ano Todo mundo vai entrar Nessa plataforma Então vamos fazer isso O sétimo O sétimo ano Tem alguns alunos Não todo mundo, né? Mas eles, tipo Fazem umas chamadas Assim, no meio da tarde Sei lá Ah, sim O meu primo Ele faz também Liga Ele faz chamada com o amigo dele Eles fazem provas juntos Fazer atividade juntos De verdade Se vocês quiserem E acho que até os professores Também não tem problema Às vezes um vai ajudando o outro Se alguém vai fazer Me manda no Discord De boa Eu não tenho Discord Gente, vamos combinar Tipo seis e meia da tarde Eu vou Ah, o Muno O seu celular já voltou? Não Ai, meu Deus Acho que eu vou realmente Ter que comprar o Xim Oxe, porque ele foi Já sou eu, professor Meu computador Meu computador Pifou Ah, tá Meu computador Pifou Meu computador Doou, professor Agora eu tô fazendo Trabalho no celular Ai, que bom Bom É isso A gente se vê amanhã Dez horas lá no Coisa, hein Todo mundo Tá me ouvindo? Dez horas da manhã A gente vai ficar lá no chat do YouTube Trocando umas ideias Professora Então se quiser Se quiser pular a primeira aula Pode? Não Altas piadas Primeira e última aula pra assistir Inclusive o Bimestre Acabou Eu tenho uma ideia Que eu não sei se vocês apoiam Qual a ideia? Tipo assim E se nessas duas aulas aí Do YouTube Que a gente vai ver Algum professor Não criar uma aula no Zoom Só pra gente poder ver Ao mesmo tempo E comentar Não, não Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não, eu particularmente Acho que seria interessante A gente Eu acho que é legal A gente fazer uma chamada Até pra gente comentar Só que eu não sei Como vai ser Tipo Eu não Eu Às vezes a gente faz a chamada E vai ficar a chamada rolando Eu sei que tem gente Que tem um celular Assiste só pelo celular Aí abre o YouTube Abre o Zoom O negócio já começa a travar Tudo Não professora Ou a gente Tipo por exemplo Alguém narra Não professora A gente vem pra sala Que eu achei Não, não é ideia Se for fazer a sala No Zoom A gente faz a sala E o professor compartilha A tela na live Não, trava muito Ou quem tem TV TV smart Quem tem TV Televisão smart Coloca O negócio no YouTube Na televisão Quem tem TV Aproveita Já liga o telão Mas é Marte Provou na casa da minha tia Eles têm que assistir A live Na casa da minha tia Pessoal Não deixem de assistir Tá gente Lembrando que depois A gente vai pedir Uma atividade sobre Então Ah professora Qual vai ser seu tema Mas não vai ficar salvo No YouTube Vai Mas eu assisto Ah Eu duvido Que eu não assisto depois Eu duvido Que vocês não assistem A gente assiste Para pegar os melhores momentos Para fazer aqueles vídeos Fala rápido Vai acabar a aula Olha lá Esquece Gente Até amanhã Tá bom Acabou não Vejo vocês Acabou Tchau professor Até a próxima Tchau Tchau Tchau